Ora finalmente desde ontem que me andam a pedir Oi já vamos ela ali Vamos lá ouvir o som do Waze então É o 6... 6... 6... 6 9 Bem isto é assim Só pelo thumbnail já tem gajas E eu vou ser sincero convosco malta Vou ser sincero convosco O Waze tem uma... a cena dele é A cena dele é muito brava O gajo tem um flow de caralho Tem uma pinta altamente Ele tem tudo para ter sucesso Tem tudo para ter sucesso na minha opinião Mas... Nas primeiras músicas Eu achava mais piada porque Porque ele agora é só gajas 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 Eu percebo é a cena dele E isto também é só a minha opinião O gajo tem um talento do caralho Tem um talento do caralho Se ele... Fizesse outro tipo de... De cena Talvez conseguisse... Conquistar outro tipo de público Não só este Estão a perceber? Ahn... Pá... Aquela o Waze é o melhor caralho Pá... isto é a minha opinião Estás a ver? Isto é... É a minha opinião Eu não disse que ele era mau Eu disse que o gajo é bom Tem tudo para... Para ser bom Mas... Acho que se falasse noutra... Noutra... Sei lá malta... Se fosse buscar outros temas e tal Ia... Ia conseguir ter... Ter outro público e... E seguir em frente Bora lá maltinho Waze 6-9 Bora lá ouvir Dirty... 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 Se fizer o que eu sei tu gritas oh my god Eu não deixo que ninguém incomode Ligas no 96 para acabar no 6-9 Porque o teu amigo fala poema não fode Reviras os olhos parece bad trip Manda vir aquela tua amiga Faço o et-trick no last trip Que és tipo que é tipo Que és vive Dez piso uma noite e vais andar atrás Backseat Vais viciar em mim tipo o Ecstasy Porque eu conto a lavar o Ecstasy Mas tem cuidado o que é que está aqui A tentar encontrar quem é next aqui Roupas no chão limpam com pavimentos Espelhos no parte a gravar o momento Corpos colados parece cimentos Liga o teu móvel eu sou ciumento Mami, 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 mami Não me olhas assim Ainda nem comecei Não te molhas assim Mas God damn Empina-se o teu rabo como faço Nas fotos do Instagram Se bem-vindo ao meu barco Deixou-te ficar com o leme Tu guias mamim Eu guio a minha febre Tu dizes Daddy, 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 Daddy Vem cá Vem cá Exposição nova que eu quero estrear Eu digo mami, 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 mami Vou já Avisar as tuas amigas que eu hoje estou cá Nós fazemos a festa e não queremos confetis Abre-te comigo ou contamo o teu fetis Fica entre nós por isso tu vai na fedis Quero dizer, com inspirações destas Qualquer um de nós tinha talento, achou? Dia santa, da noite a bad news Ataca o teu pescoço e deixo marcas novas Depois tu tentas por essa base Para apagar as provas inovas E de repente ouvas o tic tac, tic tac Meia noite, lua cheia Lubisão, então pronto para o ataque Despiro no teu ouvido e eu estou a ouvir A mordida a mordir Essa roupa e vira de costas para mim Tu gemas assim Gelou na barriga e a língua com vida A má vida, a má vida E se a vida não te amar então ama a mim E esse ano meu ano chama de number one Anuami, tu pleja da mami, domani Então vamos fugir para Miami na honeymoon Deixando nome no meu hotel Hoje vai estar com seis estrelas A contar com as do hotel What the hell? Tanto sei que esse quarto virou um bordel Estou a atrair o teu corpo Porque eu nunca fui fiel Saber vindo ao carro ao céu Não preciso de papel Para assinar a tua pele Tu dizes Daddy, 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 Daddy Vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estrear E eu digo Mami, 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 Mami Mami, vou já Me avisa as tuas amigas que eu hoje estou cá Tu dizes Daddy, 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 Daddy Vem cá Numa posição nova que eu quero estrear E eu digo Mami, 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 Mami Mami, vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje estou cá Daddy, Daddy, Daddy Acabaram seis nomes, yeah Daddy, Daddy, Daddy Acabaram seis nomes, yeah Daddy Também Não é? Não é? Olha lá está. Eu curto... Bom, pessoal que chegou... Eu curto a cena do gajo. Acho que tem um talento do caralho. Ele tem tudo para ser grande. Mas lá está. Acho que devia... Não era mudar o estilo, não. Mas... Devia focar outras cenas. Não deixar a cena dele de mulheres e tal. Mas... Explorar outra zona um bocado. Porque acho que talvez ia trazer público novo para ele. Isso é bom. Mas, malta... Isto está bom, estão a perceber. Só que... Ultimamente o que temos ouvido sempre dele é sons deste género. Percebem? Por isso é que eu digo. Mas o gajo tem talento. Tem tudo para chegar lá. Tudo. Comprego. ... Então, vamos lá.